Olá, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou estar lavando. Olha aqui pra você, olha aqui, olha isso, gente. Olha aqui, olha a roupa de novo. Olha aqui, cheio de barro, gente. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. E depois, gente, vai estar recolhendo o canto, viu? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Você ver com um potinho de água você tira, viu? Gente, é porque eu não tenho tripé, viu? E eu tô fazendo uma gambiarra aqui. Eu não tenho tripé, eu não preciso comprar. Quem sabe um dia eu compro. que coisa difícil. É difícil. É difícil. A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Nesse vídeo eu vou só botar a sua água na sua roupa, só depois eu faço oca, tô colhando o coca e dobrando. Nesse vídeo eu vou só botar a sua roupa, só depois eu vou só botar a sua roupa. Nesse vídeo eu vou só botar a sua roupa. Nesse vídeo eu vou só botar a sua roupa, só depois eu vou só botar a sua roupa. Nesse vídeo eu vou só botar a sua roupa. Se eu jogar salário, salário tá certo? Nesse vídeo eu vou só botar a sua roupa, só depois eu vou só botar a sua roupa. Nesse vídeo eu vou só botar a sua roupa. Nesse vídeo eu vou só botar a sua roupa. E pronto pra amanhã. Então galerinha agora vamos estar colocando a máquina. Então galerinha já desligou a máquina, agora eu vou tá tirando a roupa da máquina e tá colocando no varal. Vamos estar colocando junto comigo galera, vamos lá? Tchau. 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 Se inscreva no canal. É isso, galera. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, se inscrevam e deixem aquele like. Tchau, até o próximo vídeo. Fui.